Boa noite São Paulo, bem-vindo a Evolução, meu nome é DJ Bobo, e é um grande prazer estar aqui novamente depois de 12 anos. Antes de começar, gostaria de apresentar o equipe que está aqui no palco para vocês hoje. Por favor, cumprimentem a todos com aplausos estrondosos. Na bateria, Tom Beck. Nosso diretor musical, Thomas J. Giger. O nome do guitarista é Andreas Sigris. A voz masculina mais bonita no palco vem de Jesse Rich. A voz masculina mais bonita no palco vem de mim. A voz masculina mais bonita no palco vem de mim. A voz feminina mais bonita no palco vem de mim. Por 31 anos, esse piano foi ouvido pela primeira vez nas radios do Brasil. Oh, 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 oh.